E aí pessoal, como é que é? Daqui é o Cimor e daqui é o Tico, Tico, olha o boca aberta, fecha a boca, fecha a boca, fecha a boca, toma. Caiu um bocadinho, peraí, toma. Como é que é pessoal? Daqui é o Cimor, está quieto, senta, senta, não tem nada para ti, não tem mais nada, já comeste tudo. Daqui é o Cimor e venho fazer aqui um anúncio de live stream, que pode ser que o Tico deixou lá, quem sabe? E então basicamente é um anúncio de live stream que vai ser na Twitch pessoal, esta tarde, por isso eu vou deixar aí o link da Twitch, basicamente vou só deixar mesmo esse link, é para vocês não se confundirem e não assinarem no Twitter em vez de ser na Twitch. Eu vou deixar aí o link da Twitch, eu ainda não sei bem a que horas é que a live vai começar, poderá ser daqui a pouco, poderá ser que vocês estejam a ver o vídeo e já está a live no ar, não sei, mas basicamente é para vocês se inscreverem lá na Twitch que vai haver live de DayZ, vai haver live de LOL, vai haver live de FIFA, vai haver live de muita coisa lá. Mas pronto, espero contar com vocês lá, fiquem bem, vá, peace!